Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal Lusago Ateliê. Gente, um vlogzinho pra vocês aqui. Então, antes de já começar o vlog, de mostrar aqui a peça, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o like, que é o joinha. E também um comentário abaixo do vídeo, me falando se é a sua primeira vez aqui no canal, se você já é inscrito, se você me acompanha. Deixa aí um comentário, porque eu vou gostar muito de ver o seu comentário e te responder. Tô aqui iniciando o vídeo, gente, começando aqui com essa fita métrica. Uma fita métrica, faz tempinho já que eu tenho ela, já tá até estragadinha aqui, ó. Mas, fora isso, ela tá inteira. Só esse detalhezinho. Gente, eu fiz uma peça aqui com lã, trabalhei com fio Molê, da Círculo. E eu vou mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem, que sirva de inspiração pra você também. Não sei se você já trabalhou com lã, ou se você trabalha só com barbante, ou só com fio 100% algodão, ou só o fio de polipropileno. Tem vários tipos de fio, né? Então, comenta aí pra mim, qual fio você costuma trabalhar mais? Deixa aí um comentário. Porque tem pessoas que trabalham mais com peças de decoração, geralmente tapete, passadeira, suplá, aí utiliza mais o barbante. Tem pessoas que já trabalham mais com linha, 100% algodão, fio mercerizado, pra passar biquinho em pano de prato. Pra fazer trilho de mesa, aqueles trilhos de mesa bem mais delicadinho, né? Com fio Cleia. Tem gente que faz trilho de mesa com fio Cleia. Cleia 1000, com fio Anne, com fio Charme. Tem pessoas que já preferem trabalhar com barbante número 4, pra tá fazendo trilho de mesa. Tem pessoas que já preferem o polipropileno, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar com fio de polipropileno. Aí faz os trilhos de mesa, toalhinha, passa biquinho em pano de prato, aqueles barradinhos, né? Aquelas saias de boneca, tudo com fio de polipropileno. Eu nunca fiz, gente, pano de prato, aqueles de boneca, sabe? De fazer a saia, assim, da boneca. Nunca fiz, não. Nunca me interessei de fazer. Eu prefiro passar o biquinho, assim, num pano de prato normal mesmo. Mas aquele, inclusive, eu nunca nem comprei aquele pano de boneca. Eu acho bonito, as meninas têm vários trabalhos lindos aí. Fica muito bonito. Mas isso é questão, assim, da minha parte mesmo. Pessoal, algo que não me interessa de fazer. Mas acho muito bonito. Admiro o trabalho das meninas que fazem. Vende muito, né? É um produto bem vendável. O pessoal gosta bastante. E também tem as pessoas que gostam de trabalhar com fio amigurumi, né? Faz peças de amigurumi. Faz suplá com amigurumi. Faz peças de vestuário com fio amigurumi. Fica bem bacana também. Tem o pessoal da lã, que gosta de trabalhar somente com lã. Faz bastante vestuário. Faz meias. Eu fiz bastante meia, viu, gente? Eu vou postar o vídeo aqui pra vocês verem as meias que eu fiz. E hoje, a peça que eu venho mostrar foi feita com lã. Trabalhei com lã da Círculo, fio molê. Vou mostrar pra vocês. A fita métrica, pra quê, Lu? A fita métrica aí. Porque eu vou medir. Eu não tirei a medida depois de pronto. Eu não medi. Não sei quanto ficou. Mas eu vou medir aqui junto com vocês. Por isso que a fita métrica tá aqui juntinho. Eu fiz uma peça pra pet, pra minha cachorrinha, que se chama Moana. Ela é bem pequenininha. É pincher. Então, como tá o frio, né, gente? Já estamos no inverno. Então, eles sentem bastante frio. Aí, eu resolvi fazer porque as delas já estavam tudo velhinhas. Tinha umas que já estavam até rasgadas. Então, eu falei, vou fazer pra Moaninha. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui eu trabalhei as duas mesclas. São o fio molê da Círculo. Tá? Essa mescla aqui de rosa com marrom. E essa outra mescla aqui, que é um salmão, laranja. E esse tom aqui mais escuro, marrom. Fiz aqui esse lacinho. Na cor rosa, pra dar um charmezinho. Aqui, ó, a parte onde coloca os bracinhos, né, a patinha. Ficou assim a parte de trás, assim, mais compridinha. Olha que pequenininha, gente. Ele ficou bem firminha. Trabalhei com a agulha de número três. Olha, ficou os pontos bem fechadinho. No fio molê da Círculo. E trabalhei com a agulha número três. Ficou bem firminha, bem durinha, gente. Grossa, vai ficar bem quentinho pra ela. Aqui eu fiz aquele ponto relevo, né? Pegando por trás. E o outro pegando aqui pela frente. Fazer essa... Esse detalhezinho aqui na agula da roupinha. E agora eu vou medir, porque eu não sei com quantos centímetros ficou. Então, vamos ver aqui na largura, né? Na largura, aqui na parte de cima da agula, vamos dizer assim, ficou com 13 centímetros. Pera aí. Deixa eu medir certinho. 14 centímetros, ó. 14 centímetros na parte da agula. Aqui na parte do peito, onde vai a patinha da frente, ficou com 19 centímetros. Aqui mais na parte do corpinho, da barriguinha. Ficou com 22 centímetros. O comprimento aqui na parte da barriguinha, desde a gola até aqui, ficou com 22 centímetros e meio. Quase 23, ó. Ficou aqui, ó. 22 e meio. Quase 23 centímetros. Dá até pra arredondar, porque foi pouquíssima diferença. Aí, aqui nessa parte de trás, que é das costinhas, ficou desde aqui de cima da agula até aqui embaixo, 28 centímetros. Então, ficou bem certinho nela. Na hora que eu fui fazendo, eu fui medindo nela. Eu comecei aqui na parte da agula, fiz as correntinhas, né, primeiro, e medi no pescocinho dela. Tive que aumentar um pouquinho, eu achei que ia dar uma certa quantidade de correntinha, mas eu tive que aumentar bastantinho até, porque ela tá bem gordinha, ela tá bem troncodinha. Aí, eu tive que aumentar pra não ficar muito apertado. E aí, eu fui fazendo, chegou aqui na parte da patinha, também eu medi, né, pra saber aqui como fazer o espaço aqui, ó. Entre um buraquinho e o outro. Aí, eu medi também nela, pra saber a parte do peito, como ia ficar. E depois de finalizada, eu resolvi colocar esse lacinho aqui na cor rosa, pra dar um charmezinho. Então, eu vou colocar nela e vou mostrar pra vocês. Vamos ver como ficou nela. Eu já experimentei, achei uma fofura, mas eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês verem, tá bom? Já vai comentando aí, você já fez alguma roupinha pet? Ou você já teve alguma encomenda de roupinha pet? Não é difícil, gente, é fácil de fazer. Aqui, eu ia fazer até uma manguinha, sabe? Duas carreirinhas aqui de ponto alto, pra ficar tipo uma manguinha. Mas, eu achei melhor deixar assim. Achei melhor deixar assim, porque é bem quentinha já, ó. Ela ficou bem grossinha. Então, vai aquecer bastante ela nesse inverno que tá fazendo. Vou colocar nela e já mostro pra vocês. Gente, eu coloquei a Moana aqui, em cima da bancada, né? E vou colocar a roupinha, né? Ela tá meio assim, ó. Ela tá meio tímida. O que foi, Moana? Tá tímida, neném? Vamos colocar aqui a roupinha, pra ficar quentinha? Isso, neném! Dá a patinha aqui. Dá a patinha. Ai, que gracinha, já até levanta a patinha. Vou colocar aqui. Agora, dá outra patinha pra mãe. Isso. Vou colocar aqui a patinha, neném. Aí, que linda! Que linda! Que linda que ficou! Olha! Olha que gracinha, Moana! O lacinho aqui. Aqui, acho que eu vou ter que dar uns pontinhos, ó. Pra ficar mais firminho, né? Porque senão ele fica levantando. Depois eu dou uns pontinhos aqui, costuro. Pra parar assim, ó. Certinho. Então, ó, gente. Ficou aqui o comprimento. Ficou certinho aqui. Na parte de trás. Ela tá toda tímida. Aqui também na golinha, ó. Ficou bom. Não ficou apertado. Ficou ótimo pra ela. Ela tampou bem o pescocinho, ó. Veio até aqui em cima. Levanta assim, Moaninha, ó. Aqui nessa parte também ficou bom as patinhas, ó. Não ficou repuxando. Ficou bonitinho, certinho. Bem quentinha, né, Moana? Então, só aqui o detalhe do lacinho mesmo que eu vou precisar costurar. Aí, ficou assim, ó. A parte de trás. O lacinho tem que costurar. Aí, ficou assim, ó. Compridinho. Né, nenê? E bem quentinha. Gostaram, gente? E você, Moana? Gostou? Gostou da roupinha, nenê? Gostou, nenê? Por que você tá com a orenha pra trás? Você tá com medo do quê? Você tá assustada? Você nunca subiu aqui na bancada, né? Ela tá meia retraída. Porque eu nunca coloquei ela aqui em cima, né, gente? Então, é estranho pra ela. Né, Moana? Comenta aí, gente. Gostaram? Gostaram da roupinha? Da mescla que eu usei? Achou que ficou legal? Comenta aí pra mim. E agora eu vou descer ela. Porque ela tá até meio assustadinha. Vou colocar ela no chão. Vou mostrar pra vocês ela aqui no chão. E agora eu vou descer ela. Legenda Adriana Zanotto